Se a gente um dia perdeu A saudade sozinha é bom Se o rabo se convencer Que é feliz sem bater Hoje eu tô feio Porém se a gente tiver sonha Com isso que deseja rever A saudade sozinha é ruim Eu tiro isso por mim Que me mudou pra sofrer Ai quem me der a voltar Os braços do meu chão Saudade assim vamos ler A vaca que nem gelou Mas quem me pode dizer Que vivo triste ao chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar